Aviso, a cena que vocês vão ver foi inspirada em uma cena no canal Colônia Contra-Ataca do SFG Total Red. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Agora, solte a nova abertura. Fala, meninos e meninos que gostam de jogar videogame. Eu sou o Matheus Top Gamer do canal Matheus Top Gamer. Estou com uma vontade gigante de fazer algo diferente. Existem vários youtubers que jogam Knappi. Quem conhece aquele grande jogo que teve me dado de continuações? O primeiro lançou para PC, depois para o celular. O segundo também lançou para PC e para o celular e todos os jogos lançaram. Incluindo, o VR é o único jogo que não foi lançado para celular. Até que vai lançar uma versão para celular? Mas o VR, por enquanto, é um dos melhores Knappi já criados. Mas a região de fãs de Knappi criaram milhares de jogos de Knappi incríveis. E alguns não são tão bons porque não são nada a ver. E outros que são extremamente espetaculares. Mas o jogo de hoje que eu posso, que eu quero gravar mesmo, é um dos melhores fãgames de Knappi que existe. O nome é The Joy of the Kray. Eu falei tudo errado, eu sei, mas... Esse é o jogo. Esse fãgame de Knappi é um dos melhores já lançados. Fun Demon foi lançado e ela é completamente diferente da versão que a gente já conhece. É meio que você precisa fugir dos animatrônicos resolvendo alguns desafios. Teve aquela versão do modo história que é considerada uma das melhores versões desse jogo. Algumas fãs verem do jeito Demon, mas a maioria das pessoas preferem o modo história. E eu prefiro mais o modo história. E é esse modo que eu vou gravar. E esses milhares fãgames de Knappi, existe o Knappi Doom, que é uma multiplicação do Doom e outros fãgames de Knappi. Então, deixa aquele botão do like, tapé do botão de inscrever e ative o sininho de uma publicação. Porque isso não vai ser um vídeo do especial de Halloween. Isso vai ser um vídeo do The Joy of Kray. Vamos nessa para o vídeo. Apresentando o fãgame The Joy of Kray. Partiu. E galera, estamos aqui de volta do meu PC lindo. Porque isso vai ser também um outro episódio da série PC Top Gamer. Mentira! Uau! A tela tá bonita. Então, significa que vai ser uma beleza de um jogo. Galera, o volume está alto pra vocês? Eu não sei que o volume está alto, mas... Comenta aí embaixo que o volume está bom pra vocês ouvirem. Eita, nóis. Ei, cadê a cutscene do jogo? Eu não sei. Eu não sei. Ah, sim, galera. Porque eu olhei a cutscene do jogo. Então, sem cutscene. Filha da puta! Uau, que música foda, cara. Que música foda. Vai soltar... Olha, galera. Eu vou soltar alguns palavrões. Porque esse é um jogo que dá medo mesmo. Então, vamos entrar do jogo. Vamos entrar. Vai ser demais. Oi, a cutscene, galera. Vamos olhar a cutscene. Olha, o jogo não é nada mal. Tá bonito. Tá bonito. Claro, com a placa de vídeo ia ter gráficos melhores, mas... Vai ter roda. Roda direito. Tô pensando até de trazer milhares de vários fangames de FNAF. Porque, sério, fangames de FNAF existe muitos. Então, vai ser uma boa trazer muitos. Olha aí, galera. Eu não sei como que eles estão falando. Então, quem entende de inglês... Quem entende de inglês... Pode entender direito a história. O Harry sabe quem é o Michael. Foi o Michael que trouxe os animatrônicos aí pra casa dele. Porque o Michael dessa história não é bem do bem. Ele é um pouco do mal, pra falar a verdade. Eu acho, né? E esse jogo passa de um dos jogos antes dos próprios jogos do Scott Galcom lançar. Então, esse jogo, tipo, pode ser uma simulação da vida real. Não é uma simulação. Vocês entendem, né? Ele pode até prever o futuro. Igual Simpsons. Mas... Tá bom. Pra falar a verdade, eu não sei muito da história. Então, eu só tô falando mesmo bosta. Tá bom. Vamos passar a cutscene. Vamos passar já a cutscene, porque... Não precisamos ver a cutscene do jogo. Não precisamos ver a cutscene do jogo pra gente entender a história. E já tá bem. Também já acabou. Nossa, é essa... É o quarto do bebê. É o quarto do bebê, galera. A gente vai colocar um bebê. E o bebê precisa tentar se proteger nessa... Nesse quarto. Porque tem três animatrônicos. Quer dizer, quatro. O Bonnie, a Chica, o Fox e o Freddy. Então, o bebê precisa... Então, a criança precisa tentar se proteger. Se não... Morreu. Sem nenhuma volta. E esse é o nosso quarto. Eu acho que é o nosso quarto. Eu não sei. Eu acho que é o quarto que... Eu acho que é o outro quarto. Porque às vezes joga de um beço. Não de uma cama que dá pra ver aqui. Estamos aqui. Do beço. E aí, galera. Eu vou mostrar as mecânicas. Na hora que você pode se levantar... E indo para a janela. Onde que vai estar o Freddy. Na hora que o Freddy mostrar o seu rosto. É só fechar a cutina. De alguns segundos. Pra ele conseguir sumir. E quando que o Bonnie aparecer... Lá na porta. Você precisa estar fingindo que está dormindo. Olhando para cima. E quando que o Foxy está lá. É você não olhando para ele. Na verdade, eu não sei muito o que o Foxy é. Eu não sei muito. Como que eu posso espantar o Foxy. Mas a Chica. É só olhar do rosto dela. Que ela some. Então, vamos na tentativa e erro. Espera aí. Eita. Então, meu teclado não está pegando. Tá bom. Espera aí, galera. Eu vou arrumar rápido o meu teclado aqui. Porque o meu teclado não está funcionando direito. Estamos aqui. Ah, Michael. Oh, Michael. Então, por que você não espanta os animatronics? Você que trouxe eles. Viu, galera? E você clicar no botão do mouse. E você pode fechar a cutina. E apertando o espaço. E você apertar o espaço. Você volta para o berço. E você apertar o botão do teclado da lâmpada. Ele consegue... Ah, acenda a luz. Resumindo. Apertando o X você acaba com a conversa. Então, vai mesmo lá. Eu sei como que o jogo funciona. Então, não precisamos saber disso, não. Vamos ligar a luz. Porque é para a nossa insanidade. É para a nossa insanidade. Eita. Eita, caramba. Eu vi algo. Parou aqui o som. Parou um segundo o som. Olha, eu não vou tomar susto nesse jogo, não. Porque eu sou o coração. Olha o Freddy. Olha o Freddy. Olha o Frederico aí aparecendo na janela. Eita, porra. Ai, Frederico. Tá bom, tomei um susto. Olha o Frederico. É aquele Frederico que ama de comer. Outros Frederico. Se fudeu, se fudeu. O problema é seu. Ai! Ah, fala sério. O Freddy entrou. Ah, merda. O Freddy entrou. Que bosta. Oi, galera. Já vim, tô aqui. Ah, fala sério. O Freddy entrou na minha casa. No meu quarto. O Freddy gosta de ser um viadinho. Olá, olá, olá. Nick. Ei, meu, Nicky. É eu, Michael. E, Nicky, não diga nada de volta para mim, ok? Eles são um monstro. Tá. Não, não. Tá bom, vamos deixar o bicho. É verdade. Vamos prestar atenção. Onde estão os animatronics? Hã? Vamos ouvir. Quando que a porta... Quando que aquela porta bater, significa que o Bonnie tá chegando. É o Fox. Se não, é o Bonnie. O jogo tá bonito, galera. Eu sei que esses não são aqueles gráficos mais maravilhosos. Porque o novo FNAF vai ser melhor. Vai ser melhor os gráficos. Mas eu não sou fã do nesse novo FNAF que vai ser lançado. O FNAF 9. E aí, Frederico. Sai. Sai, Frederico. Sai, Frederico. Sai, Frederico. Eita, porra. Oi, Rilítica. Eita, porra. Rilítica. Galera, estão aqui as horas. Deixa eu ligar a luz. Tá, deixa eu desligar a luz. Tá, deixa eu desligar a luz. Eita, o barulho parou. Parou. Eita, é o Bonnie. É o Bonnie carente. Ele entrou sem a educação. Entrou sem a minha permissão. Que legal. Eita, achou que ia entrar. Não é, Frederico? Eu tenho insanidade pra isso. Ah, não. De novo, não. De novo, não. Tá bom, pode me matar. Pode me matar. Pode me matar. Que eu mereço sim. Eu sou idiota. Um burro. Um inegúmino. Que não sabe fazer nada. Que não sabe fazer isso. Legal. Eu sou um belíssimo inegúmino. Que merda. Eu falei que eu ia soltar alguns palavrões, não é? Então, sinto muito. É porque esse jogo dá um pouquinho de medo. Mas não, não. Naquele nível que monte de bichinhas. Bichinhas que sinto muito medo de um jogo desses. Esse jogo dá até que mais medo que o FNAF normal. Porque, sério. Pra que sentir tanto medo do primeiro FNAF? É só um jogo que você olha as câmeras e fecha as portas. Nada demais. Vamos para a treta mesmo. Vamos. São cinco tentativas. Ah, morri três. Agora só falta mais duas. E eu morri mais duas. Vamos encerrar o vídeo. Aí, no próximo vídeo, a gente tenta. Mas eu tô mais calmo, galera. Eu não tô com tanto medo assim. Não. Não tô com tanto medo. Eu sou uma criança. Que quer tomar leitinho da teta. Desculpa. Desculpa, YouTube. Desculpa. Ah, não. Não. Sai, Bonnie. Sai, Bonnie. Tô falando pra você. Sai, Bonnie. Ah, não. Ele tá chegando. O Frederico. Tá chegando. Ah, não. Tô ouvindo uma música. Uma música completamente macabra. Quem tá fazendo essa música? Quem tá fazendo essa música? Tô arrepiado. Cadê o Frederico? Ah, não. É ele. É ele, Frederico. É ele. Não sai. Não entra não. Isso. Sai, Frederico. Sai, Frederico. Sai, Frederico. Aê, obrigado. Saiu, Frederico. A chuva parou. Então... Não está mais chovendo. Só está... Só está o som dos grilos. Só isso. Ai, Bonnie. Sai daí. Você é muito carente para o meu gosto. Ah, não. Olha o Freddy. Olha o Frederico. Sai, Frederico. Sai, Frederico. Sai, Frederico. Isso. O Frederico já foi embora. Não. Chiquinha. 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 Sai embora. Sai embora. Vai embora, Chica. Ai. Eu morri. Ai, não. O que é, filho? Agora a insanidade dele acabou aumentando. Que susto do caralho. Eu já sei que é o Foxy. Eu já sei que é o Foxy. Não vai entrar, não? Eu já sei que é o Foxy. Ah, não. O Bonnie entrou. Ah, não. Foxy. Foxy. Ah, Bonnie. Eu sei que é para dormir, mas como que eu... Vai acabar com o Foxy. Ah, fala sério. Oh, Michael, cala a boca. Michael, cala a boca. Só quero... Só quero passar nessa fase. Meu Deus. Meu Deus. Tomei um susto. Quando que eu tomo um monte de susto, minha cabeça dói. Eu fico todo pálido. Mas... Eu só tomei susto do mesmo por tomar susto. Porque... Isso não dá medo. Não tô com medo. Eu só tomei susto porque vem do nada. Desses bichos. Vem do nada. Eu não sou o melhor youtuber. Mas... Pelo menos eu... Eu tento ser bom. Por que esses animatrônicos veio aqui? Me diga. Por que esses animatrônicos veio aqui? Pracho. Ah, desculpa. Desculpa, YouTube. Desculpa. Ah, não. Oh, sai, Bonnie. Sai, Bonnie. Sai. Sai. Eu não tô bem com você, não. Eu sei que você gosta de ser carente com todo mundo, mas... Tá falando sério? Sai, Bonnie. Sai, Bonnie. Ah, legal, né? O Frederico. Olha ele. Sai, Frederico. Sai. Sai. O meu gato, galera. O meu gato melado tá me olhando aqui. Ele é muito magracinho. Ele é magracinho. Eu não sei como que eu detenho aquele Foxy. Eu olhando pelos olhos dele. Sei lá. Eu não sei como detenho o Foxy. Frederico. Ah, o jogo tá rodando lisinho. Não é a melhor qualidade de rodar lisinho no meu computador, mas... Roda direito. Não é a melhor coisa que eu já vi, mas... Roda direito no meu computador. Eu sei que vocês querem que eu gravo alguns jogos online, não é? Eu sei que vocês querem que eu gravo alguns jogos online do PC. Eu vou gravar sim, mas quando que eu estiver com um jogo online. Mas eu tenho um jogo específico que é online. Então, com vocês, eu vou gravar um dia. Eita. O Frederico não apareceu. Sai. Sai, Chica. Sai, Chica. Sai. Vem aqui e me beijem na minha boca quente. Eu tô me sentindo romântico. Não, Frederico, não! A voz! Eu queria falar um belíssimo palavrão agora. Eu queria falar algo que eu ia... Eu ia... Odeio o Frederico. Mano, odeio o Frederico. Tá bom, vamos encerrando por aqui. Já tomei bastante susto nesse dia. Não é noite, é dia. Porque do início do vídeo estava de dia. Então, não é de noite. É de dia, então. Quem gostou do vídeo, obrigado. Vocês são legais. Mas quem não gostou... Foda-se. Então, vamos nessa e encerrar o vídeo logo. Bom, galera. Esse foi o The Dugger Crayson. Esse jogo não é tão assustador. Só mesmo eu tomei algum susto. Só de bobeira. Mas esse jogo é muito divertido. E é um dos melhores fã-games de FNAF. E vocês gostaram muito desse vídeo. Deixa aquele botão do like. Apera o botão de inscrever. Ative o sininho de missificação e compartilhe esse vídeo. E comenta aí embaixo. Qual é o fã-games de FNAF que eu posso trazer mais. Porque eu estou com a vontade de trazer vários fã-games de FNAF. Porque agora eu vou computando o botão ativo. E eu posso gravar vários fã-games de FNAF. Ou até jogos online de PC. Então, galera. Eu sou o Matheus Top Gamer. E até o próximo vídeo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.